Deixei Inventei E andei Como quem espera Pelo fracasso Contra macela Em corpo de aço Nas ruelas Do desdém E a mim Que importa Se é bem ou mal Se me falha A cor da chama A vida toda É-me igual Vim Sem volta Queira Eu não Que me calha a vida Insane e vá sem Buda Até o verão Deixei Na primavera O som do encanto Risa promessa E sono santo Já não sei o que é Dormir bem E andei Pelas favelas Do que eu faço Ora tropeço Em erros crassos Ora esqueço Onde errei Onde errei E a mim Onde errei Onde errei Onde errei Onde errei Onde errei E a mim que importa Se é bem ou mal Se me falha a cor da chama, a vida toda é-me igual Vim, sem volta, queira eu não Que me calhe a vida em sânio e vá-se em boda Até ao verão, deixei na primavera o som do encanto Tchau